Olá, meus amores, eu sou a professora Raquel Bueno e eu venho trazer para vocês aqui algumas dicas, mais precisamente, dicas sobre como identificar a sua peça prática profissional quando você for fazer aí a sua segunda fase em civil para a OAB. Basicamente, eu sempre digo para os meus alunos, você vai ler ali todo o enunciado e você vai montar uma linha do tempo. Por que uma linha do tempo? A partir dessa linha do tempo, você consegue identificar em que momento, em que etapa do procedimento você está. Então, por exemplo, você está lendo ali o enunciado, está fazendo a segunda fase de civil e aí ele conta uma história de uma pessoa que ajuizou uma ação, aí ele cita número de processo, vara onde está tramitando o processo e ele diz que houve uma audiência de conciliação-mediação e que não houve acordo e que o réu, por sua vez, ele discorda daquela pretensão formulada pelo autor, esse réu ele quer se manifestar, ele quer às vezes até formular uma pretensão contra o autor. Então, peraí, se lá tem uma petição inicial, teve audiência de conciliação e eu parei exatamente naquele ponto, o que vem depois? Então, se você montou a sua linha do tempo, você já sabe que dentro do procedimento comum, o que vem depois são as respostas do réu. Ah, então eu já sei, eu vou elaborar uma contestação, que pode ser com ou sem reconvenção. Se o réu quer formular uma pretensão contra o autor, vai ter reconvenção. Se ele quer apenas apresentar matérias de defesa, preliminares, defesa de mérito, somente a contestação. Se na questão conta apenas fatos, apenas fatos, não há indicativo de processo ajuizado, então você pode saber. Se você tem uma lista de fatos, a gente já sabe que ali vai ser uma petição inicial. E assim, petição inicial, nós temos das mais variadas. Nós temos uma petição inicial, por exemplo, uma investigação de paternidade, uma ação de alimentos gravídicos, uma ação indenizatória com pedidos, por exemplo, de tutelas provisórias, que já caiu. Mas pode ser também uma petição inicial mais rebuscada. Pode ser uma petição inicial de uma ação possessória, que é procedimento especial. Pode ser uma ação recisória, que é uma ação autônoma de impugnação, que já começa no tribunal. Então, dentro da estrutura, percebam, contou apenas fatos. Então, eu vou ter que começar de algum ponto. E a gente começa por meio da petição inicial, cuja estrutura base se encontra nos artigos 319 e no artigo 320 do CPC. Então, percebam, já consegui identificar quando será uma contestação, consigo identificar que se há apenas fatos, apenas acontecimentos e a pessoa entende que seu direito foi lesado, então o caso é de petição inicial. Lembrando que já caiu também embargos de terceiro, embargos à execução, que é um processo, é uma inicial, que ela parte da existência de uma execução autônoma. Então, dentro do contexto de petições iniciais, nós temos aí muita variedade e muitas que já foram cobradas em exames anteriores. Mas eu sei também que para o candidato, dá aquele friozinho na barriga quando a gente fala sobre os recursos. Então, você está lendo o enunciado lá da questão e ele conta que uma ação foi ajuizada, que não teve acordo na audiência, que teve resposta do réu e o juiz decidiu. Opa, se o juiz decidiu, em tese eu estou diante de uma sentença, uma das partes não se deu muito bem no resultado e ela quer impugnar esse resultado. Então, se eu tenho uma sentença, em regra da sentença cabe o recurso de apelação. Ah, eu estou lendo o enunciado e o enunciado, na verdade, ele narra uma pessoa que ajuizou uma ação, pediu uma tutela provisória de urgência, uma liminar e essa liminar foi indeferida. E eu tenho pressa. Então, eu quero impugnar uma decisão interlocutória. E aí, em regra das decisões interlocutórias, se você consegue fazer um encaixe perfeito nas hipóteses de cabimento, por exemplo, do artigo 1015 do CPC, você já sabe que a peça será um recurso de agravo de instrumento. Então, percebam, a minha dica em relação a você identificar a peça é ler atentamente o enunciado e, a partir dessa leitura, você vai montar uma linha do tempo. Você vai saber se está no ponto de resposta do réu, se você está no ponto de recurso ou apenas o quê? Como são apenas fatos, não há ajuizamento de nenhuma ação até aquele momento, então você vai ter que começar agora. Então, o caso é de petição inicial. Basicamente, a FGV trabalha com ou petições iniciais, ou contestação, ou recursos. São os três blocos principais. Então, essa é a minha dica para você, que muitas vezes fica aí um pouco desesperado na hora dessa identificação. Certo? E aí, eu pergunto para vocês. Você já está inscrito no canal GRAM ou AB? Não? Então, se inscreve, compartilha, comenta, manda para os seus amigos, ative aí o sininho, as notificações, e venha conhecer os nossos cursos na plataforma.